Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, para chegar a uma proposição universalmente válida, ele teve que falsear os dados. Digo, mas isso aí é filosofia? Note bem. Eu estou dizendo para vocês que Aristóteles, quando inventou a ciência da lógica, ele teve a preocupação de que ela não fosse um esquema verbal totalmente independente da realidade. Mas que ela fosse a expressão formal de relações abstraídas da própria realidade. De modo que do discurso lógico você pudesse retornar à experiência. O que é a base mesmo de tudo que nós entendemos como ciência. No outro extremo, quando se passam 2.200 anos, que é já no ano 1800, Hegel vai dizer que a capacidade cognitiva mais fundamental que o ser humano possui é a de se isolar de toda a realidade existente, de todo o dado e concentrar-se apenas nas relações lógicas que estão no seu pensamento. Ou seja, você abstrai o mundo. Na hora que você abstrai o mundo, diz ele, é aí que você sobe para a esfera da universalidade. Porque você não está dependendo mais do fluxo das experiências. Você está se movendo agora na esfera do universal, absoluto e incondicional. Eu digo, ah sim, tudo isso é verdade. Só que esse incondicional é puramente hipotético. Ele não tem conteúdo. Está entendendo? Então, o método que Hegel acha que é o certo para você investigar a verdade, é um método que só serve para você investigar a armadura lógica. Não das coisas, mas a armadura lógica do próprio discurso. E você não pode ter nenhuma certeza de que esse discurso tem alguma coisa a ver com a realidade. Ou seja, o que Hegel está propondo é a total ruptura com aquele mesmo universo que Aristóteles pretendia entender. Mas existe uma longa tradição dessa separação. Uma das etapas é o próprio Descartes. Duvidar de tudo, coloca o mundo inteiro entre parênteses e sobe só eu pensando. Spinoza faz a mesma coisa. Spinoza nega toda validade ao conhecimento por experiência. Ele diz, nós temos que nos colocar no plano da dedução pura. E nós temos que raciocinar da seguinte maneira. Nós inventamos uma coisa, está certo? E em seguida, vemos as condições internas que esta coisa precisa para ser ela mesma. Por exemplo, ele diz assim, você desenha um, mentalmente, uma linha, um segmento de reto. Daí num ponto qualquer desse segmento de reto, você toma como se fosse um compasso mental e traça um semicírculo, tomando este ponto como base. Então você tem uma linha e um semicírculo. Ele diz, em seguida você gira mentalmente este semicírculo, você vai obter uma esfera necessariamente. Então esse é o modelo do método dedutivo de Spinoza. Tudo tem que ser construído assim. Digo, sim, tudo isso funciona, só que você, do que você está falando? De absolutamente nada. Você está falando de formas mentais que você concebeu e cuja coerência interna você mantém. Ora, mas nada mais fácil do que ser coerente num jogo que você mesmo está inventando. O difícil é ser coerente quando essa coerência não tem que se referir apenas a formas inventadas, mas a dados do mundo real. Que nos veem fragmentários, incompletos, estão sempre mudando, etc, etc. Então, toda escola que se chamou racionalista acreditava que você podia conhecer tudo por dedução pura. E essa racionalidade vai culminar em Hegel. Mas você vê aqui, o que há de comum entre todos esses filósofos são tão diferentes, Descartes, Spinoza e Hegel. Eles não querem nada com a realidade. Eles querem com a universalidade. O próprio Hegel reconhecia que este dom que o ser humano tem de se levantar até o plano da universalidade lógica, negando o dado, negando o universo inteiro, negando até a si mesmo, era extremamente perigoso. Está certo? Porque daí vinha a tentação do ego impor as suas próprias regras ao mundo. E essas regras, como elas eram todas baseadas em universalidade abstrata, só podia ser a regra do niilismo e da destruição total. Eu escrevi um artigo um pouco de tempo atrás, está no Diário do Comércio, chama-se uma lição de Hegel. Está lá isso explicado. Quer dizer, Hegel pelo menos tinha a consciência de que ele estava mexendo com fogo. Os outros não tinham. Spinoza fala tudo aquilo com a maior inocência. Ele acha que está fazendo uma coisa linda. Descartes também acha que está fazendo uma coisa linda. Hegel era um pouco mais inteligente do que eles e entendia. Falava, olha, esse negócio aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, mas isso aqui pode dar bode. Esse procedimento é exatamente o contrário do que se usava na filosofia grega. Quando Sócrates apela ao método da anamnese, no diálogo menos, ele interroga o escravo e mostra que o escravo tem implicitamente o conhecimento de certas regras da geometria, ele está apelando à memória do escravo. Não à capacidade construtiva que a mente do escravo tem. Está certo? Então, quando você entra na memória, você está entrando na sua verdadeira história. Seja a história externa, seja a história interna. Então, o que o escravo está fazendo? O escravo está confessando que ele sabe uma coisa que ele não tinha percebido, que sabia. Ora, você imagina aonde você pode chegar só por este método. Só você contando para si mesmo as coisas que você fez, as coisas que você pensou e você procurando dentro de você para eu saber isto, o que mais eu precisei saber? Por exemplo, quando você tem esta primeira experiência de confessar a verdade, no momento em que você confessa a verdade para um outro ser humano, você está automaticamente confessando que aquele eu isolado de Hegel ou Descartes que sobe até a universalidade absoluta não existe. Porque, note bem, se não existisse ninguém para lhe cobrar a verdade, se você estivesse absolutamente sozinho, então, ninguém vai lhe perguntar nada. E ninguém vai lhe exigir explicação alguma. Então, é claro que o problema da relação entre sinceridade e verdade jamais se colocaria para você. Note bem, no instante que você confessa o que fez, você não só restaura o fio do passado e a sua relação com o presente, mas você restaura a sua relação real com aquela pessoa real que está na sua frente. Ora, isso significa que esta pessoa real é também uma peça do seu próprio aparato mental. ela tem uma função? Está compreendendo? Então, se você fizer a abstração dessa pessoa, bom, todo o problema se dilui e não houve a experiência de confessar a verdade. Isso quer dizer que desde os primeiros passos da consciência humana na descoberta da verdade, ele sabe que a verdade tem alguma relação com o olhar humano e tem alguma coisa a ver com a limpidez das relações humanas. Quer dizer, eu digo a verdade para alguém e esse alguém me reconhece. veja a que distância nós temos do eu isolado de Hegel. O eu isolado ele se coloca como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca fora e acima do universo e procura captar as estruturas do universo inteiro e até transcendê-las, transcendê-las em direção às estruturas máximas da possibilidade. em seguida ele pode até julgar o mundo real com base no que ele descobriu da possibilidade universal. O que Sócrates, Platão e Aristóteles faziam é exatamente o contrário. Eles procuravam reinserir o sujeito na sua história real. E quando interrogava o escravo o escravo dizia as coisas e olhava para ele. Como que perguntando não é isso? E Sócrates dizia é exatamente isso. Então você tem um duplo testemunho. Ou seja, a primeira experiência, o primeiro conhecimento sério que você tem da verdade primeira vez que a palavra verdade significa alguma coisa realmente para você ela aparece para você ligada à sinceridade à responsabilidade e à presença do outro do seu semelhante. É a confissão mútua. Está compreendendo? Esse reconhecimento entre os dois personagens no instante no instante em que as palavras que você está dizendo agora restauram perante a sua mãe a sequência real dos acontecimentos você vê que inúmeras linhas de conexão aparecem todas articuladas ali. Conexão de passado e presente conexão de sujeito e objeto conexão de agente e paciente da ação conexão de causa e efeito tudo isto forma um tecido de uma densidade formidável e esta densidade que lhe permite dizer que você está na presença do real porque você está presente ao real. Isso aí ninguém precisou ensinar os gregos eles nasceram sabendo isso aí. Sócrates quando interrogava as pessoas ele as interrogava mas era a sua experiência você sabe algo a respeito de tal ou qual coisa então me diga o que você sabe e o que ele fazia ele notava aquilo que a pessoa dizia não conferia exatamente com a experiência que esse sujeito tinha. É como se ele dissesse não foi bem isso o que você viu você está dizendo isso agora ou seja você não está reproduzindo a experiência real que você esteve você está criando você está construindo uma outra verdade hipotética agora neste momento para mostrar para mim está compreendendo por exemplo quando ele pergunta o que é justiça o sujeito diz na justiça você favorecer os amigos e sacanear os inimigos então seria o caso você sempre você sempre fez isso foi isso que você sempre fez e quando fazem isso com você você acha que é justo é claro que não por exemplo se eu tenho certos méritos para obter um cargo mas o chefão dá o cargo para o outro que é amigo dele eu me sinto injustiçado então é claro que eu não pratico esta definição de justiça que eu ofereci que eu ofereci só para como é que se diz para enganar o Sócrates ou para me enganar a mim mesmo então a definição que você está apresentando você inventou agora ela é uma construção ela não é uma expressão da sua experiência real está entendendo? no estudo que ele está fazendo da paralaxe cognitiva a gente observa que a ruptura com o próprio passado quer dizer você colocar uma construção em lugar da narração se torna praticamente um método universal e que depois de você praticar esse método durante dois séculos Kant tira naturalmente a conclusão inevitável todos os nossos conhecimentos só se referem a formas da nossa mente e não as coisas em si e ele tinha razão porque o tipo de conhecimento que se estava produzindo era exatamente assim então é a mesma coisa que dizer a toda a filosofia moderna e pouco importante nessa fase vamos dizer que vai desde Descartes até Kant falta a sinceridade pode ser bonito quanto queira pode ser engenhoso pode ser genial falta a sinceridade então como um instrumento de busca da verdade tudo isso não vale nada vale às vezes como criação de ficções que podem ser sugestivas e ficções que podem ter um efeito hermenêutico por exemplo as construções de Spinoza às vezes são muito bonitas e através delas você tem algumas intuições então isso quer dizer que a verdade que você descobre lendo Spinoza não é a que Spinoza está dizendo é uma outra coisa tá certo alguns espertinhos acham ah não mas foi isso que ele quis dizer realmente eu digo mas isso é muito complicado Spinoza não é tão inteligente assim para ele inventar uma filosofia aparente para por trás dela você descobrir outra filosofia se ele tivesse mesmo descoberto essa outra filosofia ele teria escrito esta é uma vamos dizer uma diferença muito grande que existe entre todos esses filósofos e Leibniz por exemplo até a diferença de Tom porque Leibniz primava pela síntese embora fosse também um elemento da escola nacionalista ele tinha essa sinceridade dizer olha não é assim que eu estou vendo as coisas ou seja eu não consigo fazer do jeito que você está fazendo olha por ver que coincidência veio a pergunta aqui gostaria que você falasse mais sobre a confissão quando ela se dá com relação a uma outra pessoa haveria como relatar sinceramente a pessoa de alguém sem cometer uma grave injustiça aí é o que você está falando a respeito de um outro eu acho que o problema se coloca exatamente do mesmo jeito porque o que você sabe realmente dessa pessoa mas note bem que aí já não é confissão você não está confissando você está testemunhando você só pode confessar o que você sabe a respeito de você mesmo e da sua própria experiência só pode confessar seus próprios atos ver que enquanto a Europa inteira estava brincando desse negócio de construir estruturas racionalísticas tinha um sujeito totalmente desconhecido na Itália um camarógio chamado Jean-Baptiste Avico que ele dizia o seguinte nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos nós não podemos conhecer o mundo da natureza perfeitamente porque não fomos nós que o fizemos mas nós podemos conhecer o mundo da alma humana o mundo da história humana o mundo da sociedade por quê? porque nós mesmos fizemos então este conhecimento vem antes do outro é incrível porque hoje em dia todo mundo acredita que existe um conhecimento objetivo das ciências naturais onde a verdade é muito fácil de você alcançar e existe um outro mundo duvidoso nebuloso que o mundo da sociedade humana eu digo mas isso é totalmente esquizofrênico é claro que é muito mais fácil você compreender ações humanas do que você compreender a natureza acontece que faz muitos séculos que a ciência não se ocupa em compreender a natureza mas apenas em observar certas relações mensuráveis e compará-las com outras relações mensuráveis com a finalidade de que? de compreendê-la de operá-la tecnicamente o que o Bertrand Russell chama verdade técnica então desde Bertrand Russell aliás expressando muito corretamente ele diz que desde a renascença o que nós entendemos por verdade não o que as coisas são mas aquilo que nos permite operá-las de uma certa maneira mas note bem quando você descobre a respeito de um objeto uma certa operação técnica que você pode fazer com ele você só descobriu uma coisa a respeito dela uma única e essa coisa não diz respeito a ela mas diz respeito às ações que você pode fazer com ela ora qualquer objeto no mundo pode ser objeto de infinitas ações humanas por exemplo esse aqui é um porco você pode matar o porco e comê-lo você pode criá-lo como se fosse um cachorro de estimação são ações completamente diferentes mais ainda a capacidade que você tem de transformar os dados da natureza revela sempre um potencial que esses objetos têm mas esse potencial pode não ser o principal você nunca sabe se o que você está observando na natureza pelos métodos da ciência moderna é importante na estrutura geral da natureza ou não é isso é impossível saber por esses métodos isso quer dizer que a característica fundamental da ciência moderna é ter desistido de compreender a realidade e passar de encarar todo o conjunto da realidade apenas como um conjunto de possibilidades de ação técnica sobre a natureza é claro quando você vai juntar centenas de possibilidades de ação técnica sobre tal ou qual coisa talvez você conheça algo sobre ela mas acontece que essas centenas de possibilidades vinda de várias ciências diferentes é inarticulável quer dizer que todo o conceito moderno de conhecimento não é propriamente conhecimento é outra coisa não quer dizer que não tenha seu valor é claro que tem se tem um sujeito que gosta de tecnologia que aprecia tecnologia é eu só que eu sigo a tecnologia não é o conhecimento dos objetos é o conhecimento de possibilidades de ação humana sobre esses objetos é certo então isso quer dizer que a impressão que nós temos de que a natureza é um conjunto de dados objetivos e que o mundo humano é uma confusão uma névoa total é uma exata inversão da realidade mesmo porque da natureza o que a ciência conhece são o que? as possibilidades de ação humana sobre esse objeto então essa é a melhor coisa que você dizer que em toda essa tecnologia nós estamos conhecendo o que? o ser humano mais o ser humano do que o objeto sobre o qual incide a ação dele então o simples fato de existir tecnologia de você poder estudá-la mostra uma quantidade imensa de processos de ação humana que são perfeitamente cognoscíveis ou seja para você obter um efeito X você tem que fazer isso mais isso mais isso tudo isso é o que? é a ação humana então de certo modo uma ciência que foi na direção exatamente oposta do que dizia Jean-Baptiste Avic está de novo confirmando o que ele disse o mundo humano é mais facilmente cognoscível por nós do que a natureza agora você pode encobrir a natureza com a rede das relações técnicas que você mesmo criou em cima dela e achar que uma coisa é a outra está entendendo? então mas quando você faz isso a própria visão que você tem do mundo humano se torna falseada por que? você está acreditando que a ação humana se desenrola em cima de algo que você chama de natureza mas isso que você está chamando de natureza já é ação humana então o que é a natureza tal como a ciência moderna a concebe? ela é uma espécie de golem golem é aquele boneco de barro que é uma lenda judaica o jeito que construiu um boneco de barro falava uma palavra mágica e o boneco de barro adquiria a vida e começava a bater nele então é um golem vamos dizer a concepção científica da natureza ela é constituída de uma rede de ações humanas possíveis em cima dessa natureza ela não é a natureza isso quer dizer que a natureza para nós se tornou realmente um enigma um enigma tão grande que nós nem sequer nos damos o trabalho de estudá-la mas como a nossa concepção da sociedade humana é constituída em cima é construída em cima desta ideia substitutiva de natureza a concepção que nós temos da sociedade fica também falseada porque de fato não é na natureza tal como descreve a ciência que se desenrola a vida humana é na natureza real anterior à descrição científica não é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto